Thanos o Titã Louco é um dos vilões mais icônicos e temidos do universo Marvel. Obcecado pelo poder absoluto e pela busca de equilíbrio cósmico, ele já devastou mundos inteiros e derrotou heróis mais poderosos da galáxia. E a sua missão mais conhecida foi a coleta das joias do infinito, o que lhe deram o poder de reescrever a realidade e realizar o terrível estalar de dedos. Mas há muito mais por trás desse conquistador implacável. É por isso que nesse vídeo vamos falar sobre os sete fatos de Thanos, o vilão que combina inteligência, força e ambição em uma busca sem limites por supremacia. Mas antes da gente começar, já te peço para você se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificações para você estar recebendo todas as notificações de vídeos que vão aparecer por aqui, nesse canal. Já te peço também para você deixar o seu like aí no vídeo. Além disso, adorarei ver seus comentários e sugestões nos vídeos, pois eu quero saber o que você gosta, o que deseja ver mais e como posta a nossa experiência ainda melhor. E dito isso, roda a vinheta. Thanos é um dos vilões mais icônicos da Marvel Comics. Ele foi criado por James Darlene e fez a sua estreia em Incrível Homem de Ferro na edição 55, lançada em 1973. Thanos é um titã louco, pertencente à raça dos Eternos de titã, e é obcecado com o conceito de morte e equilíbrio universal. E seu objetivo mais famoso foi reunir as joias do infinito para equipar a manopla do infinito, o que o tornou capaz de realizar feitos inimagináveis, como dizimar a metade da vida do universo com apenas um estalar de dedos. E além dos quadrinhos, ele se tornou ainda mais conhecido pelo público geral ao ser o principal antagonista em diversos filmes do universo cinematográfico da Marvel, como Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. E nessas adaptações, ele é interpretado por Josh Brody. O nascimento de Thanos foi um evento doloroso e traumático. Sua mãe ficou louca com a experiência e tentou matar o bebê, alegando que ele representaria a morte. O bebê estava terrivelmente desfigurado por genes deviante. Apesar deste desastre, Sui-san estava disposta a ter outro filho com o mentor, um que seria a personificação do amor, como ela havia planejado. O segundo menino, que foi um resultado bem sucedido, foi chamado de Eros. E depois disso, o motoqueiro fantasma Cospont e o futuro alternativo veio para matar o bebê. Mas quando o olhar da penitência não funcionou em Thanos, o motoqueiro decidiu tomar o bebê sob a sua proteção e mudar o futuro. E com parte de sua busca ao poder, Thanos acumulou uma enorme armada de naves de guerra. Tendo mantido o planeta Terra sob vigilância, desde que ele explodiu uma arma nuclear pela primeira vez, Thanos soube de um objeto de poder chamado Cubo Cósmico, trazido à existência pela organização subversiva. Thanos assumiu o controle do dispositivo de alteração da realidade, e ordenou que ele lhe desse o controle sobre o universo. Transformado em um espectro divino pelo Cubo Cósmico, Thanos lutou contra os Vingadores e o Capitão Marvel Killian, o primeiro dos quais já havia derrotado a sua armada. Usando o enorme poder agora em sua posse, Thanos brincou com o seu ficha bateado por um tempo, antes de permitir que ele avisasse os heróis da Terra sobre a vinda de Thanos. E para apaziguar a morte, Thanos usou a manobra do infinito para remover metade da população do universo, trazendo consequências terríveis com as suas ações. Os heróis reunidos lutaram contra o Thanos, auxiliados pelas entidades cósmicas, Senhor Amor, Senhor Ódio, O Estranho, Época, Senhor Caos, Ordem Mestre e Galactus. E apesar de seu poder combinado, Thanos foi capaz de derrotar e aprisionar todos eles. Porém, no processo, ele vinerou a sua sobrinha neta, Nebulosa, que foi capaz de arrancar a manobra do infinito da mão de Thanos. E o seu primeiro ato foi desfazer tudo aquilo que havia ocorrido, o que inadvertidamente libertou os heróis e as entidades cósmicas. E com isso, a batalha recomeçou, e no final, foi Adam Warlock quem finalmente possui a manobra, o que encerrou o conflito. As motivações e objetivos de Thanos variam entre os quadrinhos e o universo cinematográfico da Marvel, embora compartilhem alguns temas centrais. Nos quadrinhos, a principal motivação de Thanos é a sua paixão pela personificação da morte, retratada como uma entidade feminina. Ele deseja provar seu valor para ela, e busca exterminar grandes quantidades de vidas com uma forma de agradá-la. E essa obsessão o leva a reunir as joias do infinito e criar a manobra do infinito, para poder eliminar metade de toda a vida do universo em um instante. Além disso, Thanos também busca continuamente alcançar níveis de poderes inimagináveis, não apenas para provar a sua superioridade, mas também para satisfazer a sua própria missão, pois ele acredita que apenas alguém como ele pode guiar o universo. Já no MCU, a motivação de Thanos é bem pragmática. Ele acredita que o universo sofre de uma superpopulação e o uso excessivo de recursos, o que o leva ao sofrimento e à destruição. E ele adota uma abordagem inquiedosa para salvar o universo, decidindo eliminar metade de toda a vida de forma adequada, garantindo que as populações sobreviventes possam prosperar com recursos adequados. E ele vê o seu plano com uma carga que somente ele é capaz de suportar, acreditando firmemente que seus atos brutais são um sacrifício necessário para o bem maior. E essas crenças tornam a sua moralidade deturpada, mas consistente em sua lógica interna. E Thanos menciona que, após atingir seu objetivo de equilibrar o universo, ele pretende descansar e viver em paz, demonstrando que o seu objetivo não é o domínio, mas a execução de sua visão de equilíbrio. E Thanos possui um quarteto de poderosos aliados, um time de elite que envia suas missões pela galáxia. E eles são conhecidos como a Ordem Negra, e realizam os mais variados serviços para Thanos, desde assassinatos e a captura das Joias do Infinito, a liderar as tropas conquistadoras na guerra. Nos filmes, vimos sua competência, por mais que, eventualmente, todos tenham sido derrotados, afinal, enfrentaram os Vingadores, né? Próxima meia-noite, Corvus Glyver podem ter falhado a capturar o visão, mas deixaram o herói extremamente danificado. Também souberam utilizar essa primeira derrota para enganar os heróis e filtrar Corvus Glyver em uma câmera. Estrela Negra é um alienígena gigantesco que é pura força bruta. No ataque a Nova York, os heróis precisaram de transportá-lo para longe da batalha, pois não conseguiram lidar com seus ataques. E por fim, Falso Diabano, o arauto de Thanos que anuncia a todos a grandeza de seu mestre. E ele não apenas conseguiu capturar o Doutor Estranho e a soja do tempo, como deu a entender que ele jamais falhou em uma missão dada por Thanos. É galera, essa Horda Negra é bem poderosa. E se você quiser saber mais sobre cada um deles, deixe aí nos comentários que eu trago no próximo vídeo. Então, vamos para o próximo fato. Cansado dos mesmos ciclos de vida repetindo suas variações repetidamente, Thanos decidiu ter a ajuda do Aniquilador em sua guerra contra o Universo. Curioso para ver como uma mudança radical nele aconteceria. E depois que o Aniquilador se interessou pelo poder cósmico, Thanos fez que Égide e Tenebroso derrotasse Galactus para que ele pudesse ser transformado em uma arma para a onda do Aniquilação. E devido a revelação de Mondragon de que o Aniquilador realmente pretendia destruir seu Universo e a Zona Negativo, Thanos decidiu libertar Galactus por meio de um mecanismo de segurança que ele havia implantado na máquina onde estava preso. E antes que ele pudesse terminar o processo, no entanto, Drax, o Destruidor, o empalou por trás com a mão nua, removendo seu coração por peito. E esses foram os 7 fatos sobre o titã louco, o Thanos. Lembrando que se passou algum fato despercebido por aqui, deixe aí nos comentários, pois eu quero saber a sua opinião. E se você quiser saber sobre fatos sobre outros personagens, também deixe de inscrito aí para que eu possa trazer nos próximos vídeos. E se você quiser saber mais sobre a Ordem Negra, deixe aí nos comentários para que eu possa trazer ali uma próxima oportunidade. E se você chegou até aqui, deixe aí seu like para poder ajudar o canal. E segue também o Anima Nautica nas nossas redes sociais, no Instagram e no TikTok. E eu me despeço por aqui. Até os próximos vídeos. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.